Olá, meus irmãos e amigas, eu sou a Keila Araújo, do grupo Lidere Crianças. Eu escrevi o livro Lidere Crianças e também escrevi o livro Segredo da Melancia. E eu tenho falado com os meus alunos, nós somos instrutores do Instituto Ministério com Crianças, nós temos turmas no Rio de Janeiro e também em São Paulo, sobre a variedade de livros que já se encontram na nossa língua portuguesa, livros que falam sobre o Ministério com Crianças. E também temos muitos autores brasileiros bons e eu tenho selecionado, colecionado esses livros do Ministério Infantil já há algum tempo e eu tenho falado com os meus alunos a importância da gente ler esses livros, não só comprar os livros, mas ler. E eu tenho profetizado na vida dos nossos alunos uma estante cheia de livros do assunto Ministério com Crianças e tenho falado com eles que eu tenho bastante livros e eu quero falar com vocês que estou gravando esse vídeo agora para deixar no YouTube. para que vocês possam anotar esses livros, tá? O primeiro livro que a gente indica é Bases Bíblicas para a Evangelização das Crianças, é a editora Apec e o autor Sam Dort. Tem vários livros que a gente indica, o primeiro é esse, Bases Bíblicas para a Evangelização das Crianças. O segundo livro que a gente indica é Por que Evangelizar Crianças? O mesmo autor Sam Dort e a editora Apec, tá? Nós indicamos também Gilberto Celete, A Verdade de Deus e a Nova Geração, Desafio para os Pais e Educadores. Também indicamos do Gilberto Celete o A.I.O.U. do Trabalho com as Crianças, Cinco Atitudes Essenciais para Ganhar as Crianças para Cristo, Gilberto Celete. Os Ataques do Inimigo às Crianças, também Gilberto Celete, Um Alerta para os Pais e Educadores. Do Sam Dort também, Como Conduzir a Criança a Cristo. Esse é o meu livro, Lidere Crianças, Keila Araújo, um convite para a igreja, para os cristãos exercer influência sobre as crianças, liderança e influência. Então, eu estou pedindo aqui para os cristãos influenciarem as crianças. Eu indico também bastante esse livro de Sam Dort, Obediência à Visão Celestial, Deus tem um plano para a sua vida e para o seu ministério. Realmente são muitos livros, gente. Psicologia da Criança, Conhecendo a Criança para Ajudá-la no seu desenvolvimento, numa perspectiva cristã, Psicologia da Criança, também da editora APEC. Não São Pequenos Demais, da Viviane Moraes de Souza, Desenvolvendo com excelência um ministério com os bebês, para crianças de 0 a 3 anos, para quem deseja ensinar crianças pequenas de 0 a 3 anos, não são pequenos demais. Como ensinar doutrinas bíblicas para crianças? Sam Dort, esse livro é grosso, é muito bom. Como ensinar doutrinas bíblicas para crianças? Os Princípios do Ensino, também, de Sam Dort, um manual indispensável para os pais, educadores, pedagogos e professores, os princípios do ensino. Primeiros Passos, um manual simples para o Ministério Bíblico com as Crianças, também do Sam Dort, primeiros passos. Missões para Crianças, de Viviane Moraes de Souza, Missões para Crianças. Como atrair as crianças para missionar? Como envolver as crianças em missões? Muito bom. O Ensino Criativo usando o Fantoches, que é do Tiuli, também da editora APEC. Escola Bíblica de Férias, uma estratégia missionária urbana da editora APEC, ensina como realizar uma IBF. Super 5, o projeto Nas Casas, para alcançar as crianças dentro das casas ou em qualquer lugar. Uma estratégia para alcançar as crianças com a mensagem do Evangelho, Super 5, Nathanael Cardoso Negrão. Acampamentos e Retiros, Oduvaldo Pereiro Dinho, Conceitos e Propostas para um Ministério Frutífero, muito bom, aprendi muito nesse livro. Sou apaixonada pelo Ministério com acampamentos. Eu fiz um vídeo também falando sobre acampamentos e retiros. No Passo dos Meninos, Sabedoria na Caminhada, esse é Antônio Paulo de Oliveira, editora APEC, também muito bom. Tem livro que está faltando aqui na minha estante, por exemplo, ainda falta o mais novo. Eu tenho esse livro, mas acho que eu deixei no meu escritório. Também o livro Os Horizontes Espirituais da Criança. Não está aqui, deve estar no escritório. Alguma bolsa minha, quando eu uso para pesquisar alguma coisa. Tem esse livro aqui, de Gilberto Selletti, também Excelência no Trato com as Crianças. Editora APEC, muito bom também. É o livro de Marlon Spilari, Cintia Spilari, Pais Cristãos, Instruindo Filhos à Luz da Palavra de Deus. Eles também são instrutores conosco, no IMC, Instituto Ministério com Crianças. Tem alguns livros em espanhol, do Sandoet, Ganemos Los Ninhos para Cristo, Nascensília Guia, Passo a Passo para Concerreiros de Ninhos, Manual do Professor Eficaz, também gosto muito desse livro aqui. A Arte de Educar, A Arte de Educar, Criando Filhos Notáveis, também aprendi muito nesse livro. Infância, O Melhor Tempo para Semear, de Alexandra Guerra. Vanessa de Magalhães, Educação Cristã na Infância, Adé Santos, Editora Adé Santos. Pastoreando Crianças Dessa Geração, Cláudia Guimarães, Editora Vida. Mulheres Geradoras de Vida, também é Cláudia Guimarães. Já li esse livro aqui há muito tempo, mas agora acho que eu vou ler de novo, porque eu estou gestante, estou grávida de nove semanas. Amo demais esse livro aqui, Instruindo o Coração da Criança, e também parecido com esse, Pastoreando o Coração da Criança, do mesmo autor. Ah, gente, está ficando já uma bagunça aqui, mas eu vou continuar mostrando para vocês, tá? Vamos lá. A Criança é Membro do Corpo, Márcia Silva Ribeiro, da Videira, ela escreveu vários livros, Márcia Ribeiro, Formando Discípulos Desde a Infância, A Criança no Mover de Deus, é do marido da Márcia Luíso, Pastora Luíso Silva. Ai, 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 estou fazendo uma bagunça aqui depois, vai ficar uma bagunça aqui para eu arrumar, gente. Vamos lá. Falando dos bebês ainda, outro livro do bebê, Manual Prático para Mamãe e Bebê, Maternidade na Visão de Deus, AD Santos. Uma Liderança que Prevalece, Pastora Marília Pedrosa, também da Videira, Uma Liderança que Prevalece, Liderando Crianças e Juvenis, Levantando uma Geração de Líderes e Profetas, Criando Filhos que Adoram a Deus, amei demais esse livro, O Início de Uma Paixão Eterna. Geração Perdida, Geração Perdida, Por que os jovens estão abandonando a igreja, também muito interessante, para quem trabalha com crianças? Como ajudar seu filho a amar a Jesus? Sugestões práticas para transmitir valores espirituais. Ai, amo demais esse livro aqui, Papai do Céu, Ensinando a Criança o Valor da Oração, Comprando e Vendendo as Almas de Nossas Crianças, esse livro meu é antigo, mas eu amo de paixão. Esse também, que é antigo, meu, A Sedução dos Nossos Filhos, Conheça e Combata as Sutis e Estratégias Satânicas, que visam conquistar a mente e o coração das crianças, amo demais esse livro meu, antigo. Esse é muito bom, Crianças Firmadas na Rocha, amo, 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 Crianças Firmadas na Rocha, 40 princípios na Formação da Criança, Transformando Crianças em Vencedores Espirituais, Jorge Barna, muito bom, maravilhoso, é até bom a gente lembrar, ah, eu amo esse livro, Meninos de Rua do Brasil, é uma história dessa missionária, que veio para o Brasil evangelizar crianças, uma história de fé, coragem e amor pelas crianças brasileiras, muito bom, vamos ver aqui, Ensine sobre Deus as Crianças, CPAD, Crianças em Perigo, Crianças em Perigo, como criar e proteger as crianças em um mundo hostil e violento, Educando Filhos com a Ajuda de Deus, aí gente, acho que eu vou parar por aqui, que eu fiz uma bagunça, depois eu continuo mostrando para vocês, tem mais coisa, tá, Manual de Primeiros Socorros para o Ministério com Crianças, depois eu mostro mais para vocês, vou arrumar isso daqui, Conselho aos Pais para Lidar com o Pecado em Seus Filhos, Conselho aos Pais para Pastorear Seus Filhos, Como Ensinar as Crianças, esse aqui eu herdei da minha mãe, um velhinho aqui antigo, bom pra caramba, eu também guardo aqui um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é bom a gente ter, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma cópia, esse livro não é cristão, mas é bom, quem ama educa, muito bom, sobre disciplina, como disciplinar as crianças, e tem diversos outros liderando juvenis com sucesso, juvenis são os pré-adolescentes, juniores, tá, liderando os juvenis com sucesso, como falar da salvação para os seus filhos, A Responsabilidade dos Pais na Educação Sexual dos Seus Filhos, Ai, gente, depois a gente continua, tá, porque caiu aqui o Mistério das Crianças, que eu amo de paixão, olha que linda, acho que a minha filha vai ser assim, né, aqui, parece comigo, que gracinha, é, 101 Ideias Criativas para Professores, tem essa série aqui, Educando Bebês, é, Educando Crianças Pequenas, de 3 a 7 anos, Educando Pré-escolares, de 3 e 4 anos, Educando Infantes, Crianças de 2 e 3 anos, é uma, é uma série, é, O Deus das Crianças, Deus das Crianças, Contando Histórias, é, A Criança de 0 a 3, Manual da Escola Bíblica Dominical, esse aqui é uma série, Lições para a Vida, para Crianças, e tem vários outros que eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo, vou fazer outro, continuando, tá, é, esse aqui, ó, A Necessidade de Escolas Bíblicas Dominicais Evangelísticas, muito bom, vou mostrar, outro daquela, Pastora Márcia Silva, Liderando Crianças com Excelência, muito bom, e, esses dois aqui, que eu acho que, Uma Criança, hoje guiará por uma teologia da criança, que é da editora Ultimato, que é excelente demais, esse livro, e, A Criança, a Igreja e a Missão, que também é da editora Ultimato, muito bom, grosso, grande, esse livro aqui, A Criança, a Igreja e a Missão, Ah, esse aqui também maravilhoso, Herdeiros da Aliança, Deixando um Legado de Fé para a Próxima Geração, maravilhoso esse aqui, e esse aqui também, Solano Portela, ele maravilhoso, O que estão ensinando aos nossos filhos na escola, ele faz uma avaliação crítica da pedagogia contemporânea, apresentando a resposta da educação escolar cristã, a apresentação de Augusto Nicodemos, muito bom esse livro, eu vou ficando por aqui, e um próximo vídeo, eu termino de mostrar livros que falam sobre o Ministério com Criança, vem muita coisa boa por aí, tá, espero que tenham gostado, dê um like aí, nesse vídeo, se você gostou, se foi útil para você, e se inscreva no meu canal, para ver mais e mais vídeos, e receber notificação, quando a gente colocar um vídeo novo, tá, Deus abençoe a sua vida e seu Ministério.